Salve, salve baseado pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje estamos aqui pra fazer o sorteio mensal do mês de agosto. O sorteio mensal do mês de agosto que é uma K47 Fire Serpent Minimoware, mais uma Glock Emerald, mais 10 facas Gamma Doppler, incluindo Butterfly, Carambit, M9, Bayoneta e tudo mais. Sorteio bem insano, mas que vai vir em seguida agora o sorteio do mês de setembro. Eu acho que vocês vão gostar também, a rapaziada da live aqui já sabe, estou em live inclusive, o sorteio vai ser realizado em live, obviamente. E eu tô ansioso pra saber quem serão os vencedores dessas skins do sorteio mensal. Lembrando que o sorteio mensal é para todo mundo que depositou durante o mês, porém todo mundo que depositou durante o mês também concorreu às skins do dia. Então todos os dias a gente faz um sorteio top de uma faca e depois no mensal. Então sempre confira no dia que você depositar qual é o sorteio do dia pra quem depositou usando o cupom SONHO. E aí no dia que você depositou, você pode participar e ganhar uma faca insana. Bom, guys, eu já vou aqui, ó, tô aqui no CSGonete, eu vou tentar... Hum, ela não tem mais, clã. Eu tô querendo essa Blue Fosfor. Aqui, ela aqui. Ah, eu vou pegar numa chapuletada assim, ó. É. Vamos! Tá lá, 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 tá lá. Saulinho, por que você está pegando essa Blue Fosfor? Porque eu estou dando a minha Blue Fosfor pra vocês no mês de setembro. Sorteio mensal do mês de setembro vai ser uma Alp Medusa com Palen Dourado no scope. Uma M4A1S Blue Fosfor com quatro Fúrias Gold e mais dez facas Doppler. Facas Doppler estas, Butterfly, Carambit, M9, Talon, Bayonetta, Bowie, Falcon, Adagas Sombrias, Gut Rook e Navaja. Então esse sorteio aqui tá tão insano quanto o sorteio que a gente vai realizar hoje. E foi, no mês de agosto, uma K47 Fire Serpent, uma Glock Emerald, mais dez facas Gamma Doppler. Show! Já vou solicitar aqui a Blue Fosfor, daqui a pouco ela deve estar chegando no inventário, porque agora eu vou precisar de outra, né? Já que a minha tá indo de base. Quem quiser depositar aí no CSGO.net, CSGO.net, cupom Sonho, 40% de bônus no depósito. Além de você participar do sorteio mensal, usando o cupom Sonho, você participa do sorteio diário. Hoje, a gente vai sortear uma Ursus Slaughter com diamante no Playside. Olha só que faca linda pra quem depositou no dia de hoje, ó. No dia 31 e no dia 1º, né? Nos dois dias, porque essa live foi uma live de 24 horas. A gente tá chegando ao fim, inclusive. Então agora a gente vai lá, clã. Não vou nem esperar chegar a M4, não. Na hora que chegar, vai avisar aqui no celular. Vamos sortear as... A gente vai começar pela AK-47 Fire Serpent Minimal Air. E a gente vai descendo até chegar na Shadow Daggers Gama Doppler. Então a primeira já vai ser a Fire Serpent. No último sorteio, a gente começou de baixo pra cima. Hoje, a gente vai de cima pra baixo. A AK-47 Fire Serpent Minimal Air com 4 nave gold. Eu tô ansioso, velho. Eu tô ansioso, velho. Lembrando que todos os vencedores aqui passarão pela vistoria pra ver se realmente fizeram tudo certinho. Se o gringo confirmar que tava tudo certinho, amanhã, no máximo, depois de amanhã, já vai tá chegando a skinzinha no inventário. Não vai. Foi. Lembrando, cada dólar depositado com uma chance no sorteio. Arthur 2329... 30 dólares. Não sei se está aqui na live agora. 31 dólares. Olha lá. Uma AK-47 Fire Serpent. Caríssima. Ver o depósito. Cupom sonho. Esse daqui, no caso, foi a entrada de 23,93. Vamos mandar pro gringo. Pra checar, né? Se o gringo falar que tá tudo ok. Ganhou. Glock Emerald. Foi. E o vencedor da Glock Emerald foi o... Opa, obrigado pelo sub GK... GK Sandriano. É nóis, meu lindo. Vitor Amorim. Com... Ó. Aqui, 30 dólares. Aqui já foi pra um que colocou muitíssimo mais que 30 dólares. Então aqui, esse daqui, deu muita sorte. 7 mil dólares. Eu espero que ele tenha conseguido lucrar bastante aí com esses depósitos. Vitor das... Ele ganhou um sorteio recentemente, meu. Diário. Sorteio diário de algum depósito que ele fez no dia. Ele ganhou. E agora ganhou o sorteio mensal. Mas também ele tava fortíssimo no sorteio mensal, né? Aqui, ele mandou uma print com alguns dos depósitos. Porque provavelmente não cabia todos. Mas tá lá. Vou mandar aqui, ó. Pro gringola fazer a conferência. Agora, a Butterfly Gamma Doppler. Tinha muita gente no meu chat falando que preferia ganhar a Butterfly Gamma Doppler do que ganhar a Fire Serpent. Então agora é a hora dela. Foi. Rafael... Peter. Entrada de 118,58. Depósito total 590. Que é bastante. Ganhou uma faca espetacular. Ganhou ainda não, né? Ganhou ainda não que o gringo ainda vai fazer a conferência. Conferência. Aqui foi um dos preenchimentos dele, né? O gringo dando o ok. A faquinha já vai pingar na conta dele. Carambite Gamma Doppler. 3, 2, 1... Foi! Duarte Gomes. 876 dólares. Ver o depósito. Tá aqui, ó. Tudo certinho. Inclusive, ele depositou durante o dia Coringa, parece? Não sei. Ah, não. Essa print aqui ele mandou no dia 31 do 8. Então, não foi durante o dia Coringa. Mas, vamos mandar aqui pro gringo fazer a conferência. M9 Gamma Doppler. Vamos lá, clã. M9 Gamma Doppler. Foi. Giglio. Ou Mas... 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 30. Paulo Mavizaki. Tá aqui, ó. O Pix 166. Ele colocou o comprovante Pix. Não tem importância, né, gás? Não tem importância. O importante é ele ter feito certinho aqui. Foi a M9 Gamma Doppler. Com 30 dólares. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Ou seja, ele tinha 30 tickets e ganhou. Agora o gringo vai conferir lá bonitinho, né? Vamos que vamos. Agora a Bayonetta Gamma Doppler. Foi. Clayton de Souza. 500 dólares. Ai, Nerf Gold. Tudo certinho. 20 mil rublos. 10 mil rublos. 12 mil rublos. Eu não sei se isso chega a dar 500 dólares. Mas como eu não sei, vou mandar pro gringo conferir. Eu não faço a mínima ideia. Como eu vou mandar pro gringo conferir? Agora eu vou ter um trabalhinho um pouco maior. Porque ele não colocou o ID dele. Porém, eu consigo mandar a conta dele da Steam. Também não vou eliminar o cara. Porque às vezes ele só não sabia como participar, né? Agora a Bowie Gamma Doppler. Foi. Olha o Gaeski aí. Beitou você, Gaeski Zudo. José Augusto. 367 dólares no total. Esse daqui foi um de 100 dólares que tava aqui. Epa, vamos lá. Agora uma Flip Gama Doppler. Kaique Brito? Acho que é dele. Acho que é dele. Kaique Brito. Ou passou? Não, parou nele mesmo. Parou nele mesmo. Kaique Brito com 47 dólares. Tá aqui, ó. 47, depositou até um pouco mais, né? Depositou 75 centavos a mais aqui. Que ele nem quis colocar. Colocou 47 redondo. Caralho. Tá lá. Agora a Huntsman. Foi. E João Pedro. Ou Léo Matos. João Pedro. João Pedro Huntsman Gamma Doppler. 1393. Tá lá, ó. Vários prints aqui. Ele preferiu fazer um de 900. Certo. Aí o gringo vai fazer a conferência. Agora a Falcon Gamma Doppler. Vamos lá. Foi. Gustavo Guizoni ou Lucas Maciel? Gustavo Guizoni. Gustavo Guizoni. Gustavo Guizoni. 11.542. Esse aqui tava fortíssimo. Aqui é uma das... Né? Aqui 220 dólares. Um dos preenchimentos dele. Esse aqui. Fortíssimo. Espero que você tenha conseguido fazer bons profits no CS GONET, meu querido. Mas ficou aí o presente do saulão. Uma faquinha. O gringo vai conferir ainda, né? Gut Gamma Doppler. Foi. E essa Gut Gamma Doppler vai para o Gabriel Tenório com 1.489. A ação dele foi de 25, né? O depósito dele foi de 25, no caso aqui, ó. Mas todos os depósitos dele somaram 1.489, segundo o preenchimento dele. E agora a Shadow Daggers Gamma Doppler. A última por agora, né? Todo dia tem uma. Todo dia tem um sorteio diário. Douglas ou Luiz? Luiz. Luiz Eduardo Andrade com 4.089 dólares. Lembrando o que eu tava falando pra vocês aqui antes, durante a live. O sorteio é a cerejinha no bolo, né? Você deposita no CS GONET pra tentar forrar no CS GONET. Então aqui, esses prêmios aqui foram para as pessoas que apoiaram, usaram o cupom aí. Um prêmiozinho. Esse daqui forrou absurdos, pô. Se ele tiver depositado esses 30 dólares direitinho, bonitinho. Ele forrou uma Fire Serpent com 30 dólares de depósito. Se a gente tivesse feito ao contrário, se a gente tivesse começado a sortear por aqui e feito ao contrário, talvez a ordem seria diferente. Mas hoje a gente decidiu fazer de cima pra baixo, né? E aí quem levou a mais cara foi o Arthur aqui. E é isso, manos. Agora a gente vai começar... Já vou mandar aqui pro Gringola conferir um por um. Mas basicamente é isso aqui, clã. Eu vou iniciar o sorteio da Medusa neste exato momento. Medusa, M4, Blue Fosfor e 10 Facas Doppler. Pra vocês aí. Medusa, M4, Blue Fosfor e 10 Facas Doppler neste mês de setembro. Tamo junto, meus lindos. E qualquer alteração aí dos vencedores, eu informo vocês aqui no YouTube também. Mas vem assistir a live na Twitch. Twitch.tv barra sal. Lives todos os dias. Você fica antenado até mesmo sobre os sorteios diários, né? E todo dia que você deposita, você pode participar desse sorteio. Tamo junto. É nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.